7 e 7 são 14 com mais 7 e 21. Tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre e todo dia. Quadrinhas ou quartetos são compostos por quatro versos e rimas simples. Fazem parte da tradição oral e passam de boca em boca por meio de desafios, cantigas de rodas ou brincadeiras. Laranjeira pequenina, carregadinha de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. O tempo traz o tempo, o tempo traz a saudade. Foi no tempo de estudante que nasceu nossa amizade. Lá do céu caiu um cravo, de tão alto desfolhou. Quem quiser casar comigo, vá pedir quem me criou. Quando penso em minha amada, até suspiro de contente. Não importa se é banguela, se na boca não tem dente. Professor lá na escola me ensinou a estudar. Que demora esse recreio? Quero mais é ir brincar. Gosto da minha professora, sempre faço a lição. O que eu gosto mais na escola é da aula do abegão. O teatro é uma arte, não é o simples imitar. Quando subo nesse palco, vou sorrir e vou chorar. O que eu gosto mais na escola é da aula do abegão.